Veja bem, conflade, quando você é sério nesse processo de autoconhecimento, quando você é sério em começar a observar a exata natureza que move suas atividades e suas relações, e as atividades quase sempre estão envoltas por relações, certo? Quando você olha isso profundamente, se você for sério, você vai perceber que tudo foi movido e é movido pela busca de segurança, nada é movido pela realidade do amor, nada é movido por um transbordamento de uma qualidade de bem-estar, de liberdade e felicidade, que você quer tornar comum. Não, você vai perceber que na maioria das nossas relações e atividades, nós agimos como predadores legalizados, vamos colocar assim, né? Você pode predar até onde lei permite, um predando o outro, né, velho? E é óbvio que você vai sentir essa ausência do amor na relação mais próxima. É óbvio, você vai perceber isso ali quem está mais do seu lado, onde fica mais claro a exposição. Mas se você tirar o foco dessa relação e você for olhar as outras relações, você vai perceber que também não tem amor. E que, do mesmo modo que aí não teve amor para construir qualquer dessas relações, mesmo que você desfaça essas relações, você vai para outras relações com a mesma estrutura sem amor e predatória. Então, continua o círculo que só vai começar a iniciar em outro lugar, como um dia, né, você não tinha essa proximidade que você tem hoje dentro da sua relação. Um dia você teve que começar todo um processo dessa relação. Então, a mesma coisa, você sai daqui, vai para ali e vai começar a desenvolver uma nova estrutura também fundamentada no auto-interesse, também sem amor. Então, é um momento que requer muita paciência mesmo, né? E é complicado porque, na maioria das relações, não dá para você falar abertamente disso que você está percebendo. Então, por isso que não pode falar do clube da luta, porque muitas vezes você causa dano para o outro, porque o outro não tem esse trabalho, não tem essa percepção. O outro está plugado totalmente, né? Às vezes, a gente pode causar danos psicológicos para o outro, né? Ou pode causar também do outro ter aquelas identificações com o fluxo do marginal dele, né? Com os impulsos emotivos e também ter reações aí que podem causar danos a ele mesmo ou até você, né? Então, é um momento que exige realmente muita paciência, porque falta a lucidez amorosa e integrativa. A gente sair agindo sem a amorosa lucidez integrativa é perpetuar esse ciclo de busca de segurança autocentrada, que visa só o bem-estar próprio, né, cara? E não visa o bem-estar comum. Então, é um momento que requer muita, mas muita paciência. Exige uma rapidez na percepção, na identificação de tudo o que passa na mente, de tudo o que passa nas emoções, nas sensações. Identificar tudo isso, mas sem se identificar. Porque qualquer coisa que a gente vá fazer como reação ao marginal sensorial só nutre essa estrutura egocêntrica, só nutre essa estrutura calculista, só nutre essa estrutura predatória, só nutre essa estrutura separatista. E, de fato, mesmo essa desilusão com essa estrutura não muda a situação da estrutura. Você se desiludir com isso, pessoal, o simples fato do desencanto, da desilusão, não muda. Por quê? Porque falta ainda a lucidez. A lucidez já começou a se instalar, tanto que criou a desilusão. Mas ainda não surgiu essa lucidez na sua totalidade, que é amor e a integração. Então, até essa dor causada pela desilusão, que é outro jogo do imaginal, lembra que a gente sempre fala, tudo o que a mente percebe, ela usa para tentar se nutrir. Então, ela também usa essa dor da desilusão para retroalimentar os seus impulsos emotivos reativos. Então, até essa desilusão, até os impulsos emotivos reativos que vêm por essa desilusão tem que ser transcendida. As sensações, todas as ideias, todas as teorias, que todas as ideias, sensações e teorias, elas estão lá no background dessa estrutura, elas são a base dessa estrutura. Então, isso tudo tem que ser transcendido, mas não por esforço. Só pela observação passiva, não reativa. É aguardar mesmo a explosão dessa lucidez amorosa e integrativa. Porque sem ela, é permanecer na roda de hamster, é permanecer na estrutura. É só a estrutura pulando para novos palcos, pegando novos atores, com novas roupagens, mas o enredo é sempre o mesmo, cara. Termina em dor, conflito e confusão. Então, veja que essa crise iniciática levou a gente a começar a rever tudo, certo? Começou a fazer a gente reparar, observar, dar uma paradinha e olhar em marcha ré tudo o que foi feito até aqui com essa estrutura. Aí, essa estrutura percebe o grau da insanidade dela, o grau de quanto que ela em si mesma é adulterada e como que ela, por ser uma estrutura adulterada, acabou adulterando a realidade de tudo aquilo que ela tocou. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Então, você vai se relacionar com essa mente adulterada, logicamente, com outro ser humano que tem a mesma mente adulterada. Porque se o outro tem uma mente lúcida, ele já percebe o seu jogo predatório e te afasta. Não permite você ir lá e adulterar a realidade dela. Então, veja, a gente só pode se relacionar semelhante atrás semelhante, certo? Então, você vai se relacionar também com outras mentes igualmente adulteradas. Então, quando repara isso, a mente entra num processo de desilusão e entra com aquele outro lado, que é o lado de causar essa inquietude pela culpa, pelo remorso, pela raiva ou por uma urgência de ela mesma, com essa estrutura adulterada, reparar tudo, acertar tudo. Mas ela não tem essa lucidez de como acertar tudo, como reparar tudo. Então, assim, no meu caso aqui, o máximo que eu pude fazer nas situações que eu achava cabível, deixar claro isso, em que eu vi que o outro tinha estrutura emocional para ouvir a verdade disso daí, deixar claro. Olha, não sei o que é isso, gostaria de saber o que é isso. se existe uma realidade com outro tipo de intencionalidade nas relações. Mas até aqui foi isso, foi adulteração mesmo. Então, até esse impulso da mente querer acertar tudo, também tem que ser transcendido, porque uma mente confusa não tem como reparar tudo. por isso que eu vejo, sem a explosão dessa amorosa, integrativa lucidez, que os processos históricos aí de vários homens e mulheres apontam que isso realmente existe, que põe fim a essa pessoalidade e lança a gente no estado de amor que é transpessoal, ou seja, sai desse estado predatório que busca só pelo bem-estar próprio, ou no máximo estendido para aqueles que saíram do seu umbigo, uma manifestação de amor que é transpessoal. Porque na realidade não existe amor pessoal. O amor pessoal é parte dessa estrutura predatória. É parte dessa estrutura predatória. Então, tem que superar também até esse impulso emergencial da mente de querer acertar tudo que ela percebe, que ela criou em seu estado de adulteração. Essa mente vai ter que se render por completo, chegar nesse estado de verdadeira e divina impotência. Essa é a divina, a suprema, a sagrada impotência. Quando a mente percebe que ela, por si mesma, não é capaz. Algo além dela, que é maior que ela, precisa se manifestar. Ou melhor, vamos até colocar assim, essa limitação da sua estrutura, que funciona aí, como a gente vem falando, com uma pequena parte das células cerebrais, e ainda com essa pequena parte das células cerebrais totalmente embotada, toda condicionada, o que limita ainda mais essa pequena quantidade de células de trabalharem com lucidez. Então, essa mente precisa ter a totalidade de suas células cerebrais funcionando totalmente depuradas de condicionamento e totalmente integradas. Aí, quem sabe, a gente vai conseguir ver todas as situações por um prisma que a mente nunca conseguiu nem sequer imaginar. Então, não dá nem para conjecturar o que será de nossas atividades, o que será de nossas relações, o que será do sentido da nossa existência. Não adianta conjecturar nada disso. É um momento em que tem que ficar em repouso aí. E ver se pousa essa lucidez amorosa integrativa que pode tornar nova todas as coisas. E esse é um momento muito ruim mesmo, porque a mente cria uma emergência. Ela não aguenta ficar sentindo esse vazio que agora se tornou claro. O vazio de real afetação significativa. E que isso está em todas as atividades. Você percebe que você não tem isso em nenhuma ambientação que você vai. Você pode ir para o parque mais belo que tiver, cheio da natureza e tal. Você não tem real conexão. Então, é um momento muito difícil mesmo que a mente cria uma emergência. E como ela não encontra mais identificação nem com aquilo que ela mesma apresenta para criar a alteração da situação, a impressão que dá é que você não está mais andando no processo. Mas veja, há uma lógica nisso aí. Se você continua andando, você continua andando motivado pela sua confusão. Então, tem que parar mesmo. Tem que recolher o time mesmo. Tem que ficar. É isso que eu entendo lá do arquétipo dos cristãos, que eles falam da quaresma, em que os discípulos lá do Cristo, enquanto Cristo ainda não tinha ressuscitado, ou seja, está morrendo a estrutura pessoal lá do Jesus, que é a tua estrutura aí, essa estrutura que tem um RG aí, está morrendo. Enquanto ainda não ressurgiu, não tem a ressurreição aí, que é essa lucidez amorosa e integrativa, tem que ficar no quarto mesmo. Tem que ficar no quarto, a espera da vinda do Espírito Santo. Ou seja, a espera da vinda dessa mente que é sóbria, que tem sanidade, que tem lucidez, que tem integração de suas células, da totalidade de suas células, e que por isso ela é plena expressão de amor. É uma mente sem medo, é uma mente sem cálculo, é uma mente livre, é uma mente que agora não busca mais felicidade, liberdade e amor no externo. Ela é um transbordamento disso. A partir do momento que ela tem isso, ela pode sair, em vez de ser um discípulo, agora ela pode sair e ser uma profeta. Ela pode sair e ter uma boa nova, para dizer para o outro. Ela pode ir na direção do outro e falar assim, você não precisa mais ficar vivendo dentro dessa forma de vida, um bigóide, separatista e calculista. Há uma maneira diferente de viver, há uma maneira que torna nova a intencionalidade de todas as suas atividades e relações. Enquanto não tiver isso, fica essa sensação mesmo que não está acontecendo nada. Mas está acontecendo sim. A cada dia, está sendo cada vez mais depurada a sua intencionalidade. as suas células cerebrais, elas estão se esvaziando. Por isso que a gente sente esse vazio. Porque não está tendo nem mais o conteúdo do condicionado. Mas ainda não se manifestou o incondicionado. Então fica esse vazio. E a mente quer o que? A mente quer arrumar alguma coisa, mesmo que uma coisa vazia, para botar no lugar desse vazio. Mas se o útero não estiver vazio, não pode gestar nada novo. Então tem que aguardar esse momento com muita paciência, muita calma, e evitar de se identificar com os impulsos emotivos reativos da mente, que só alimenta a neurose, que só alimenta a adulteração de realidade. E é interessante mais uma vez chamar atenção para as palavras que a gente olha de maneira tão superficial. Eu citei agora há pouco o processo arquetípico lá dos cristãos, chamado quaresma. Veja bem a palavra quaresma. Quarar. Quarar é clarear. Quaresma. Vamos quarar essa mesma coisa aí. Então é um processo em que você tem que... A roupa, para você poder deixar ela clarear, ela quarar, ela tem que ficar parada há um tempo lá no varal tomando sol. Então esse é o momento que tem que quarar. E o que é esse quarar? Esse quarar é esse momento em que você sente que não tem que buscar mais resposta em nenhuma coisa criada pelo pensamento. Ou seja, você se vê com uma estrutura dependente, codependente, insegura, medrosa, calculista, compulsiva e não vai mais buscar resposta em ninguém. Em nenhum sistema, em nenhuma programação. Não vai buscar em nenhum padre, nenhum bispo, nenhuma igreja, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum guru, nenhum mentor. Em nenhum, nenhum. Você sente que... Muito profundamente você sente. Isso tem que surgir aqui dentro desse cérebro. Esse mesmo cérebro que percebeu e se identificou e alimentou uma estrutura predatória, ele precisa descobrir agora uma estrutura que em si mesma é amor, é comunhão. Então aqui, essa quaresma é isso, é ficar quieto no seu canto aí. Isso tem que surgir em você. Isso não pode vir de doação psicológica de fora. Isso é percebido que qualquer doação psicológica de fora é como uma pílula abortiva. Ela aborta esse processo de vazio que pode gestar essa estrutura lúcida, amorosa e integrativa. Aqui é um processo que ocorre a morte de todas as imagens. Então, primeiro ocorre a morte dessa imagem daquilo que você pensava que você era. Aí vai morrendo também a imagem daquilo que você tinha das suas relações e das suas atividades. E também, o mais forte aqui, também está morrendo a imagem daquilo que você tem que seja o amor. Está caindo a imagem daquilo que você pensa que é a liberdade e está caindo a imagem do que é a felicidade. Aqui você percebe que você não sabe nada sobre amor, liberdade, felicidade, relação e atividades. Então, é um processo em que você está morrendo todos os dias, como também falam lá os arquétipos dos cristãos. Eu morro todos os dias. Já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo em mim. Ainda não podemos falar isso. Já não é mais a mente condicionada a quem vive em mim. É a mente lúcida, amorosa e integrativa. Não, ainda não podemos falar isso. Está morrendo essa mente. E essa mente, o que ela é? Essa mente é a imagem. Se você pegar e lembrar daquele filme O Teorema Zero, quando ele tem o rebento da estrutura mental dele, ele só vê um monte de imagem passando. Não sei se você lembra, um monte de foto, representação. Todas as imagens estão morrendo. A imagem não é o que é. Então, esse é um momento difícil também, porque quando você começa isso, você tem uma imagem do que deveria ser o amor. Você tem uma imagem do que deveria ser a sua relação aí com a sua companheira. Está baseado em uma imagem do que deve ser o amor, do que deve ser a relação. Mas isso também não é o amor, não é a relação. Então, se você querer sair dessa relação, em que você sente que não conhece o que é amor, para partir para uma outra, imaginando também, novamente, trabalhando em cima da imagem do que seria amor e relação, vai ser mais do mesmo. Insanidade é fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Então, aqui, o que precisa ocorrer? Precisa ocorrer a morte de todas as imagens. E aí, o amor, a lucidez e a integração, vendo, o amor, a lucidez e a integração vai apontar o que é. E aí é o que é. E não aquilo que a gente imagina que é. E aí, o amor, a lucidez e a integração.